Eu estava parado, foi um período de transição, consegui fazer vários trabalhos, muito bom mesmo. Tipo assim, um tempo terrível da vida da gente é quando a gente está parado, né? Então a gente tem família, tem contas a pagar, então aí a gente começa a ficar desesperado. Antes de conhecer o curso foi um tempo que eu cobrava muito barato, mas graças a Deus foi começando a aparecer trabalho, foi começando a desaperrear, então isso foi muito bom. Eu comecei a trabalhar um pouco antes de fazer o curso, um pouquinho antes, tipo menos de um mês. E aí eu precisava de um pouco mais de segurança, né? Então foi isso que o curso me proporcionou, um pouco mais de segurança. Mas saber mexer, mexer assim, eu já sabia mexer, porém precisava de mais segurança. A parte principal que o curso proporciona, como eu te falei, é a parte da segurança. Então credenciamento é segurança, essa parte do certificado que nós estamos falando, que nós estamos aqui atrás, é a segurança. Então na minha região, o papel ele não tem muita serventia. O que serve é o curso, é saber mexer, na verdade. Então o cliente ele nunca te pergunta isso, ele quer saber se você sabe mexer. Mas a gente precisa de segurança, e a segurança é esse papel. Então eu agradeço muito, estou muito satisfeito mesmo com o curso, e com a visão geral do negócio, né? Visão geral que fala sobre crescimento, sobre distração e tudo mais. Então eu estou muito feliz, e vou deixar aqui meu agradecimento ao Fábio. Muito obrigado mesmo.